Alexis. E a grande pergunta é qual é o candidato do narcotráfico no Equador, né? Porque se eles estão assassinando aqueles que eles consideram uma oposição, uma ameaça ao sistema, a gente gostaria de saber quem é que eles estão apoiando para poder, de alguma forma, apontar isso e a população ver isso e não votar. Me preocupa muito esse avanço do narcotráfico, e isso já era famoso na Colômbia, parece que tinha sido resolvido na Colômbia, mas o presidente recente eleito já está todo envolvido, com apoio aos narcotraficantes, tem todo um esquema de corrupção, aliás, até revelado pelo seu próprio filho. Mas vamos lembrar que Rafael Corrêa, ele foi acusado de corrupção dos esquemas da Odebrecht, grande, pesado, que aconteceu naquele período em que a América Latina estava, em boa parte, em poder da esquerda, e a esquerda tinha uma relação perniciosa com as empreiteiras, e a Odebrecht foi pivô de tudo isso, aconteceu no Brasil, aconteceu no Panamá, aconteceu em vários outros perus também, tiveram grandes problemas de corrupção. Então, tem um envolvimento, acho que mais complexo do que apenas narcotraficantes. Não apenas, porque narcotraficantes não é apenas, mas envolve grandes empreiteiras e questões ideológicas. E me preocupa muito o que está acontecendo no Equador, porque, como foi bem dito, já narrado por todos aqui, é uma crise que está se arrastando há muito tempo, e está difícil de saber quem é que é perseguido mesmo, ou quem é o corrupto de fato. Agora, assassinatos mostram aquela solução violenta, que nós não aceitamos e que corre, inclusive, no Brasil. Vamos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro quase foi um desses assassinatos.